E no início do século, para tudo em bem E no início do século, para ir no seu papo Para Deus, para Deus Oh, me amou, vou me procurar No início do século, oh, me amou, bye Oh, me amou, bye Oh, me amou, bye Oh, me amou, bye Eu sou Jesus, eu sou Jesus